Saiba como terminaram os filhos de José Inocencio na primeira versão de Renascer. Rejeitado pelo pai, João Pedro se torna o sucessor dele nos negócios da família. Depois de esquecer Mariana, ele termina ao lado de Sandra, filha de Egídio. José Venâncio se separa de Eliana, assume o romance com Buba, mas acaba sendo assassinado ao longo da novela. Ele foi vítima de uma tocaia destinada ao seu pai. Na verdade, tal Maturgo Ferreira, ator que fazia o personagem, foi expulso da novela no meio da trama. O malandro José Bento leva uma vida de playboy e se envolve com a humilde Ritinha. Ele engravida a moça, pede que ela aborte, mas volta atrás e assume a criança. Vergonha do pai no início da novela, José Augusto dá a volta por cima e termina a trama ao lado de Buba, que era sua cunhada. Legenda por Sônia Ruberti